Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução do seguinte problema. Determine a função afim f de R em R, tal que f de 2 é igual a 9 e f de menos 2 é igual a 1. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós já sabemos que uma função afim é uma função polinomial do primeiro grau e, de maneira geral, a sua lei de formação pode ser expressa da seguinte maneira. f de x igual a ax mais b. Determinar a função afim satisfazendo estas duas condições é determinar o valor de a e o valor de b que nos permitem exibir a lei de formação dessa função afim. Então, vamos lá! Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar estas duas informações aqui. Sabemos que f de 2 é igual a 9. Isso nos permite escrever o seguinte. Trocando o x por 2, bem aqui e bem aqui, vamos ter do lado direito da igualdade uma expressão cujo valor é 9. Observe! Vamos substituir a letrinha x aqui e aqui pelo número 2. Então, aqui ficaremos com a vezes 2, que é o mesmo que 2 vezes a, pois a ordem dos fatores não altera o produto. Em seguida, temos mais b. E como f de 2 é igual a 9, esta expressão aqui vale 9. Sabemos também que f de menos 2 é igual a 1. Então, trocando a letrinha x aqui e aqui por menos 2, vamos ter uma expressão cujo valor é 1. Observe! Agora, vamos substituir a letrinha x por menos 2. Aqui ficamos com a vezes menos 2. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever menos 2 vezes a. Em seguida, eu vou escrever esse mais b, bem aqui. Bom, e como f de menos 2 é igual a 1, esta expressão aqui é igual a 1. Agora, por causa destas expressões aqui e aqui, a gente pode montar um sistema de equações do primeiro grau. Observe! Por um lado, a gente sabe que 2a mais b é igual a 9. Vamos escrever. Aqui está. E por outro lado, a gente sabe que menos 2a mais b é igual a 1. Vamos anotar. Aqui está. Prontinho! Resolvendo esse sistema de equações, nós determinamos os valores de a e b que tornam ambas essas igualdades verdadeiras. Dessa maneira, determinamos a lei de formação da função afim, tal que f de 2 é igual a 9 e f de menos 2 é igual a 1. Vamos resolver esse sistema agora para determinar os valores de a e b. O método que eu vou utilizar aqui é o método da adição. A gente vai somar membro a membro essas equações. Vamos ver o que vai acontecer. Professor, por que você vai usar esse método? Porque eu estou observando que aqui nessa equação temos 2a e nessa outra temos menos 2a. ao adicionarmos essas equações membro a membro, bom, 2a com menos 2a vai cancelar. Olha só o que vai ficar. 2a com menos 2a cancela e ficamos ainda com b mais b, que é 2b. Aqui está. Agora, do lado direito, ficamos com 9 mais 1, que é 10. Muito bem. Se 2b é igual a 10, b vale quanto? Professor, se 2b vale 10 é porque b vale 5. Ótimo. Agora que nós já conhecemos o valor de b, nós também podemos determinar o valor de a. Basta que a gente substitua a letrinha b por 5 em uma das equações. Eu vou escolher essa aqui. E aí a gente vai poder determinar o valor de a. Veja, nessa equação temos 2a mais b. Então, eu vou ficar com 2a mais 5, porque b vale 5 nesse caso. E isso é igual a 9. Prontinho. Com essa equação aqui, a gente pode determinar o valor de a. Para tanto, eu vou eliminar esse mais 5. Então, eu vou subtrair 5 unidades de um lado e do outro da igualdade. Assim, eu vou obter uma equação equivalente a essa daqui. subtraindo 5 unidades desse lado, sobra só 2a. E subtraindo 5 unidades desse lado aqui, sobra apenas 4. Então, a equação 2a mais 5 é igual a 9 é equivalente a 2a é igual a 4. Mas se 2a é igual a 4, é porque o a vale quanto? Professor, aí é fácil. Se 2a é igual a 4, bom, isso é equivalente a dizer que a vale 2. Aqui está. Então, os valores de a e b que tornam ambas essas igualdades verdadeiras são a igual a 2 e b igual a 5. Além disso, nós podemos agora dizer que a lei de formação da nossa função afim, tal que f de 2 é igual a 9 e que f de menos 2 é igual a 1, é a seguinte. f de x é igual... Temos aqui ax. Como a vale 2, então ficamos com 2x mais... Bom, mais b, né? Como b vale 5, então mais 5. Então, essa é a lei de formação da nossa função afim, tal que f de 2 é igual a 9 e f de menos 2 é igual a 1. f de x é igual a 2x mais 5. Por exemplo, trocando o x por 2, ficamos com 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Trocando o x por menos 2, ficamos com 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Então, essa aqui é mesmo a lei de formação da função afim f, tal que f de 2 é igual a 9, tal que f de menos 2 é igual a 1. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, determine a função afim f de R, em R, tal que f de menos 2 é igual a menos 14 e f de 5 é igual a 28. Se você conseguir resolver este problema, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.